E não é incomum a gente entrar em um táxi e começar a bater papo com motoristas sobre diversas coisas. Lá a gente acaba conhecendo e vivendo um monte de histórias. Então o motorista de táxi que virou escritor, o Mauro Castro, teve a ideia de juntar essas histórias, acrescentou um pouco de criatividade e colocou à disposição das pessoas em um blog, que evoluiu para uma coluna no jornal, que se transformou em um livro e foi aí que surgiu o Taxi Tramas, que está na sua segunda edição. Imagina quanta história um taxista não tem para contar. O cara transporta a gente para cima e para baixo, nos mais diversos lugares, nas mais inusitadas situações. Isso só pode dar muito pano para a manga. E é daí que surge a ideia do Mauro Castro, de lançar o segundo volume do livro Taxi Tramas, Diários de um Taxista. O primeiro volume foi de 2006, ele está esgotado, era pela editora Sulina. Esse segundo volume eu resolvi eu mesmo editar, eu mesmo vender, eu mesmo divulgar. E aí é uma experiência muito diferente de você fazer por uma editora tradicional. É um tipo, é comigo mesmo. 100% do lucro, 100% do prejuízo é teu. Todas as decisões são tuas. Mas ele acaba ficando mais do teu jeito. Eu gostei mais desse segundo volume. Tu consegue fazer um livro mais encorpado pelo mesmo preço que tu faria um outro menor, por uma editora convencida tradicional. Eu mesmo fiz a capa, eu tenho alguma experiência com ilustração também. E é isso aí, é meio que mais self. Eu mesmo, é comigo, ficou mais artístico, mais legal, mais descontraído. O mote da divulgação do livro é esse, o taxista que sustenta o escritor. O escritor que explora o taxista. Porque eu acho também que não existe um sem o outro, no meu caso. Eu não sou um escritor de fôlego, de fazer um romance, vou escrever um best-seller, um texto mais longo, uma narrativa mais longa. Não, eu escrevo especificamente sobre o que acontece comigo durante a semana no táxi. Então, no momento que o taxista parar, eu acho que o escritor fica também meio perdido, sem um rumo. O Mauro tem uma coluna semanal no jornal e mantém um blog que é constantemente atualizado. O mesmo texto serve para três suportes. E é legal que ele pega, a mesma história pega o público muito popular, que é o público do jornal, bem popular. E ele pega um público intermediário, que é o leitor de internet, jovem, pessoal e pá. E depois esse terceiro público do livro já pega um pessoal que gosta de literatura, que frequenta livrarias e tal. São três públicos bem distintos que vão de um extremo ao outro, o mesmo texto. E funciona bem. Tem um prédio legal, prédio classe média alta. E o porteiro do prédio, ele lê a história na segunda-feira no jornal, o Diário Gaúcho. E a guria que mora na cobertura, ela lê o mesmo texto no Taxi Tramas, no blog, na internet. Eles leem em veículos diferentes o mesmo texto e eles discutem, a gente se bate e vê o que o Mauro escreveu. Ah, não vi, parei de chover aqui no jornal. Isso é louco, porque são duas pessoas que vivem em realidades bem diferentes. E curtem o mesmo texto. Isso é um... já me falaram, assim, o pessoal de literatura, que o sonho de quem escreve é isso, conseguir universalizar o texto. Trabalhando dez horas diárias em trânsito, o que não faltam são situações inusitadas. Sejam as vividas por ele, compartilhadas pelos colegas, ou até mesmo lendas urbanas. Histórias da noite têm muitas dessas lendas urbanas. Histórias que tu nem sabe a origem, não sabe com o que aconteceu. Histórias que vão se multiplicando, um conta para o outro, vão acrescentando detalhes. Que estão no imaginário dos taxistas da noite. A história também de uma guria que pega táxi e vai até, pede para levá-la para casa. E aí, quando chega na casa, ela diz que não tem dinheiro, está sem grana e tal, mas pode passar na na no dia seguinte, cobrar da mãe dela, que a mãe dela paga a corrida. E aí, no outro dia de dia, o taxista passa lá e a mulher atende. E ele cobra a corrida e diz, puta, aconteceu de novo. Aí, essa mulher mostra uma foto na parede de uma criança. É aquela guria ali que pegou o táxi. É, aquela ali. Essa minha filha, ela morreu há muitos anos atrás, dez anos atrás e tal. E ela morreu num acidente de táxi e tal. Então, ela aparece para os taxistas e traz os taxistas aqui e tal. Faz a corrida que não acabou, ela faz com os taxistas. Uma ligação distante. Uma ligação distante. Bah, essa história deu uma certa confusão, porque eu normalmente não boto o nome real das pessoas, dos passageiros. E essa história, casualmente, eu botei o nome, seu Farina, o nome dele. Se o seu Farina estiver olhando o radar, aí, seu Farina, desculpa aí. Mas ele é um cara que gosta muito de literatura e eu resolvi fazer homenagem e colocar o nome dele na história. Que uma vez ele me ligou de um cemitério de noite, estava chovendo e ele não conseguia táxi, estava saindo de um velório. Ele me ligou, bah, amor, vem aqui no cemitério e tal, me resgate, porque eu não estou conseguindo táxi. E aí, eu indo para lá, fiquei imaginando, assim, uma história, um realismo fantástico. Assim, pô, vai que eu chego lá e é o seu Farina que está morto. E aí, eu escrevi essa história. O taxista chega lá e quem está no caixão, na verdade, é o passageiro que ligou para ele. Uma história muito louca. No outro dia, o telefone do seu Farina não parava, as pessoas ligando. Porque sabe que eu sou dali do menino Deus, que o seu Farina mora por ali. Bah, o que aconteceu? Ligando para a senhora, a mulher dele. Coitado do seu Farina, o que aconteceu? Não, não, o seu Farina está bem. E aí, ele se divertiu muito com a história. E ele pediu para mim lá, lá mais no fim da história tem o texto, como eu matei o seu Farina. Ele pediu para mim fazer uma outra história, ressuscitando ele. Não é só taxista que vira escritor, escritor que vira taxista. Temos aqui também taxistas que viram músicos com o meu amigo, Maurício. Exatamente. Tudo bem? Essa é a banda Taxi Drive, que está lançando o disco novo amanhã. A banda tem um pouco mais de 10 anos e está finalmente com o seu primeiro trabalho. Como é que vai ser esse show, Maurício? Na sala Alvaro Moreira amanhã, o CD é o Puro Rock, um trabalho de um ano para cá, um ano e meio, aproximadamente. Muito bonito. Um velho sonho da banda, lançar esse CD independente e está aí. Saulo Alvaro Moreira amanhã, do lado do Teatro Renascença, Américo Veríssimo 307, Centro de Cultura de Porto Alegre. O disco vai estar disponível amanhã ou já está disponível em alguma loja? Eu acho que a partir de sexta-feira a gente vai disponibilizar no Twitter da banda, que é a Banda Taxi Driver. Nosso Twitter, nosso Facebook, tudo é Banda Taxi Driver. Coloca lá Banda Taxi Driver Twitter, vai aparecer. Banda Taxi Driver Face, vai aparecer a banda. E aproveita para mandar um convite para nós, que a gente te adiciona, não é? E está sempre em atividade, é um Facebook bem ativo. Legal. Cara, eu já quero agradecer a presença de vocês no Radar de hoje. Vamos mandar mais uma sonzeira para finalizar a participação de vocês. Boa sorte no show amanhã. No lançamento. E eu que conheci a banda desde o início, que legal que você está na ativa. Boa sorte no projeto de vocês aí. Que bom estar aqui novamente, o Radar sempre nos recebendo com tanto carinho, com tanta amizade. Muito bom estar aqui. Vamos trocar o microfone, vai naquele lá e é tudo com vocês. Taxi Driver! Hey garota! Música Preste atenção Ei garota, me dê teu coração Deixa eu tirar você dessa solidão Vem ser cúmplice da nossa paixão O que os teus olhos vão revelar É o que tua boca não quer me falar Você acha que sabe de tudo? Mas na verdade vive trancada nesse teu mundo Você já machucou tantas vezes o teu coração Vivendo de sonhos, mentiras e ilusão Mas o que os teus olhos vão revelar É o que tua boca não quer me falar É o que tua boca não quer me falar Mas o que os teus olhos vão revelar É o que tua boca não quer me falar É o que tua boca não quer me falar É o que tua boca não quer me falar E era isso então O Radar de hoje vai ficando por aqui Para finalizar o programa A gente assiste um clipe do Arnaldo Antunes O Ex-Titã se apresenta amanhã na Horaú de Viana Às 9 horas da noite Nesse show o cantor e compositor Mostra músicas do seu novo álbum Que se chama Disco O projeto foi gravado nos intervalos Entre shows e viagens Desde junho Arnaldo Antunes vem divulgando Uma música por mês no seu site Acompanhadas de vídeos Com depoimentos e making-offs Das gravações A gente volta a se encontrar Amanhã às 6h30 da tarde Para curtir mais um Radar ao vivo Nossa reprise acontece às 2h da manhã Fica aí com o clipe do Arnaldo Antunes Com a música Vem Cá Que faz parte do DVD ao vivo Lá em casa O Arnaldo Antunes esteve aqui Na Rádio FM Cultura Durante a tarde A gente chegou lá Bater um papo com ele rapidinho Ele vai mandar um alô Para vocês aí Para chamar essa sonzeira dele aí Vem Cá Valeu Até amanhã Eu sou o Arnaldo Antunes Estou aqui no Radar E eu quero ver com vocês O clipe da música Vem Cá Vem Cá Vem Cá Não quero confusão Vamos lá pra fora Longe do portão Cuidado Olha o meu irmão Ele tá ligado Aqui não dá não Vem Cá Em casa não dá pra ficar Vamos pra outro lugar Onde a gente passa a citar Fumar é aumentar o som Gritar vai ser muito bom Sem hora para acabar Pirar Debaixo do edredom Pintar e borrar batom Sem medo de alguém chegar Vem Cá Vem Cá Vem Cá Vem Cá Vamos lá Vem Cá Vem Cá Vem Cá Vem Cá Não quero confusão Vamos lá pra fora Longe do portão Cuidado Cuidado Preste atenção O campo tá minado Aqui não dá não Vem Cá Em casa não dá pra ficar Vamos pra outro lugar Onde a gente possa citar O mar é aumentar o som Gritar vai ser muito bom Sem hora para acabar Pirar Pirar Vem Cá Vem Cá Vem Cá